Olha só, sabe o que Deus diz pra você agora? Eu irei com você e lhe darei vitória. Sabe o que Deus está dizendo pra você? Que você não está sozinho nesse lugar. Então não tenha medo de avançar, não tenha medo de prosseguir, não tenha medo. Porque o Senhor está contigo. Tem uma promessa te esperando, tem uma vitória decretada sobre a tua vida. Então vai nessa tua força, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo pra te guardar e te dar vitória. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.